Honório e Banda, volume 3 Segura o sucesso! Alô, povão, Honório e Banda chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, povão, Honório e Banda chegou A pegada é quente e a galera gostou Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Vai mexendo o popozão Desce, desce, desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Vai mexendo o popozão Alô, povão, Honório e Banda chegou A pegada é quente e a galera gostou Alô, povão, Honório e Banda chegou A pegada é quente e a galera gostou Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Vai mexendo o popozão Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Mexendo o popozão Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Vai mexendo o popozão Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Sobe, 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 sobe Vai mexendo o popozão Sucesso Honório e Banda Viva Nilson dos Teclados Volume 3 Avisa que vai ter forró, Honório e Banda vai tocar A pegada é muito quente e não tem hora pra parar Avisa que vai ter forró, Honório e Banda vai tocar A pegada é muito quente e não tem hora pra parar A galera vai chegando, mas no meio do salão Começou o forrozão, é tão bom dançar assim E o piseira agoniou, e o negócio agoniou Tu amorá sheets é mijado, com mijado Eita que forra agoniou, eita que forra agoniou Eita que forra agoniou, é mijado, com mijado Eita que forra agoniou, eita que forra agoniou É mijado, com mijado Processo na Lai, Banda Avisa que vai ter forró, honora e banda vai tocar O forró é muito bom e não tem hora pra parar Avisa que vai ter forró, honora e banda vai tocar O forró é muito bom e não tem hora pra parar A galera vai chegando, no meio do salão Começou o forrózão, é tão bom dançar assim O forró é muito bom e não, só foneiro se zangou Vamos arrochar, é mijador, com mijador Eita, que forró, honora e não É mijador, com mijador Eita, que forró, honora e não É mijador, com mijador Eita, que forró, honora e não É mijador, com mijador Eita, que forró, honora e não Eita, que forró, honora e não É mijador, com mijador Sucesso, honora e banda Eu gosto de dançar forró, gosto de me divertir Onde tem honor e banda Eu boto pra sacudir Eu gosto de dançar forró, gosto de me divertir Onde tem honor e banda Eu boto pra sacudir A balada está aqui E só tem muleirão Curtindo o meu farró Aqui no meio do salão A balada está aqui E só tem muleirão Curtindo o meu farró Aqui no meio do salão Olha o piseirão, olha o piseirão E vou nisso, cujo pode Pra animar esse pobão Olha o piseirão, olha o piseirão Onde tem honor e banda Tem que ter animação Olha o piseirão, olha o piseirão E vou nisso, cujo pode Pra animar esse pobão Olha o piseirão, olha o piseirão Tem honor e banda Tem que ter animação Eu gosto de dançar forró, gosto de me divertir Onde tem honoribana, eu boto pra sacudir Gosto de dançar forró, gosto de me divertir Onde tem honoribana, eu boto pra sacudir A balada está quente, só tem muleirão Curtindo meu porró, aqui no meio do salão A balada está quente, só tem muleirão Curtindo meu porró, aqui no meio do salão Onde fizeram, onde fizeram Onde tem honoribana, eu tenho que ter animação Onde fizeram, onde fizeram Onde tem honoribana, eu tenho que ter animação Onde fizeram, onde fizeram Onde tem honoribana, eu tenho que ter animação Onde fizeram, onde fizeram, Ivanilson puxa o pole pra demora esse povão Onde fizeram, onde fizeram, onde fizeram, onde fizeram, onde fizeram, Ivanilson puxa o pole pra demora esse povão Onde fizeram, onde fizeram, onde tem o naribano tem que ter animação O naribano e banho dos teclados, sucesso, o puxifose Hoje aqui nesse forró, tá muito bom, esse aqui tá bom demais Tudo aqui está perfeito, o forró tá do jeito, do jeito que a gente faz Hoje aqui nesse forró, tá muito bom, esse aqui tá bom demais Tudo aqui está perfeito, o forró tá do jeito, do jeito que a gente faz É nove horas e o forró vai começar Mas eu não quero nem saber, vou tomar dor de pincos, nem eu sentar E o forró começa, a gente foi, eu só preciso começar a pingar E quando isso puxa o forró, é quando eu tô no fundo, tem a terra de glarear É nove horas e o forró vai começar Mas eu não quero nem saber, vou tomar dor de pincos, nem eu sentar E o forró começa, a gente foi, eu só preciso começar a pingar E quando isso puxa o forró, é quando eu tô no fundo, tem a terra de glarear Puxa o forró, menino! Eu adoro o naribano e banho dos teclados Volume 3 Hoje aqui nesse forró, tá muito bom, esse aqui tá bom demais Tudo aqui está perfeito, o forró tá do jeito, do jeito, do jeito que a gente faz Hoje aqui nesse forró, tá muito bom, esse aqui tá bom demais Tudo aqui está perfeito, o forró tá do jeito, do jeito, do jeito que a gente faz É nove horas e o forró vai começar Mas eu não quero nem saber, vou tomar dor de pincos, nem eu sentar E o forró começa, a gente foi, eu só preciso começar a pingar E quando isso puxa o forró, é quando eu tô no fundo, tem a terra de glarear É nove horas e o forró vai começar Mas eu não quero nem saber, vou tomar dor de pincos, nem eu sentar E o forró começa, a gente foi, eu só tô no fundo, tem a terra de glarear Sucesso aí é o Noribana, Ivanista os teclados Sucesso aí é o Noribana, Ivanista os teclados Volume 3 Menina rebola, lourinha, rebola, morna, rebola, bateu o chão Menina rebola, lourinha, rebola, eu quero ver, bota atenção Menina rebola, lourinha, rebola, morna, rebola, bateu o chão Menina rebola, lourinha, rebola, eu quero ver, bota atenção Oh, 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 vou vir balançar Oh, 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 eu quero ver você dançar Oh, 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 vou vir balançar Oh, 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 eu quero ver você dançar Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero vir botar pressão Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero vir botar pressão Oh, 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 oh! Vem balançar, eu quero ver você dançar Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero ouvir, bota a pressão Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero ouvir, bota a pressão Vem balançar Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero ouvir, bota a pressão Desce, desce, bateu o chão Desce, desce, bateu o chão Eu quero ouvir, bota a pressão Cruxo, pode, caladão Contando, vale balançar os teclados Sucesso pra minha galera forrozeira Bora a chave é da Toyota, mozada, freio é jogo Fale rima com mais merda, mozada, forrozeira Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Só porque passei a noite, se pega no guaxinho Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Só porque passei a noite, se pega no guaxinho Vou pegar o guaxinho, vou pegar o guaxinho, vou pegar o guaxinho Ô meu bem não faz assim, vou pegar o guaxinho, vou pegar o guaxinho Ô meu bem não faz assim, a mulher sangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, se pega no guaxinho A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, sem furar o guaximim Vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim Ô meu bem, não faz assim Vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim Ô meu bem, não faz assim Almoçada do Piauí, Baranhão, nosso Brasil, Honório e Banda Viva Nilson de Teclado Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Só porque passei a noite, sem pegar o guaximim Mas hoje eu tô com medo, hoje eu tô com medo sim Só porque passei a noite, sem pegar o guaximim Vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim Ô meu bem, não faz assim Vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim, vou pegar o guaximim Ô meu bem, não faz assim A mulher sangou, ficou com raiva de mim, só porque passei a noite sem pegar no guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim, vou pegar o guaxim Oh, meu bem, não faz assim Segura que é sucesso, Honório e Banda Viva disso dos teclados, volume 3 A almoçada do piseiro, segura que é sucesso Amor galera do nosso Brasil, Honório e Banda Viva disso dos teclados, volume 3 Mas quando eu boto, nessa banda pra tocar, que a galera não quer parar de cantar Isso é forro que é rito, multidão, Honório e Banda, piseirão do Maranhão Mas quando eu boto, nessa banda pra tocar, que a galera não quer parar de cantar Isso é forro que é rito, multidão, Honório e Banda, piseirão do Maranhão Não para, não para, não para, não para, não para não Onde tem Honório e Banda, tem que ter o piseirão Onde tem Honório e Banda, tem que ter o piseirão Onde tem Honório e Banda, tem que ter o piseirão Viva o Nacatizeiro, galera! Honório e Banda, viva, viu-se Mr. Claros Mas quando eu boto, meu sofô não vai tocar E a galera não quer parar de dançar Esse é o forró de agir do multidão Honório e Banda fizeram do Maranhão Mas quando eu boto, meu sofô não vai tocar E a galera não quer parar de dançar Esse forró é o forró de agir do multidão Honório e Banda fizeram do Maranhão Não para, não para, não para, não para não Onde tem Honório e Banda, tem que ter o piseirão Não para, não para, não para não Onde tem honoribando tem que ter o piseirão Onde tem honoribando tem que ter o piseirão Onde tem honoribando tem que ter o piseirão Onde tem que ter o piseirão Onde tem honoribando 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 tem que ter o piseirão Galopa galopa em mim Quando mais você galopa eu fico apaixonadinho Onde tem honoribando tem que ter o piseirão Onde tem que ter o piseirão A mulher não se apaixona, só entra no quarto, beija na boca E tira a roupa, começa o namoro, no cabelo é tão bom Veja o que aconteceu, o velho se apaixonou E agora se fumou, 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 fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou, fumou, fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou No cabaré é tão bom, a mulher não se apaixona Só entra no quarto, beija na boca, tira a roupa, começa o namoro No cabaré é tão bom, veja o que aconteceu, o velho se apaixonou E agora se fumou, 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 fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou, fumou, fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou, fumou, fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou, fumou E o fumo entrou, chamou, 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 chamou Esse cara se lascou Sucesso aí, Honório e Bona Alô, Kennedy, meu cunhado Seu Honório e Bona, Ivandista, os teclados Esse porrô todo mundo quer dançar Esse porrô pega fogo no salão Esse porrô vai amanhecer o dia Quando eu tenho Nori para dar podreza no chão Puxa o pole samponeiro, não deixa o porrô parar Vai puxando o caladão, vai voo se animar No chiline da sanfona, vai voo se animar O puxo pole samponeiro, não deixa o porrô parar Esse forró todo mundo quer dançar, esse forró pega fogo no salão Esse forró vai amanhecer um dia quando tem o noribã da pureza no chão Esse forró todo mundo quer dançar, esse forró pega fogo no salão Esse forró vai amanhecer um dia quando tem o noribã da pureza no chão Sucesso nosso hein, o noribã tem fone dos teclados São pacos e os paredões Esse forró todo mundo quer dançar, esse forró pega fogo no salão Esse forró vai amanhecer um dia quando eu tenho um noribão na pureza do chão Esse forró todo mundo quer dançar, esse forró pega fogo no salão Esse forró vai amanhecer um dia quando eu tenho um noribão na pureza do chão Puxa o polo e o samponeiro, não deixa o forró parar Vai tocando um caladão, faz o povo se animar No xilinique da sanfona, faz o povo se animar Puxa o polo e o samponeiro, não deixa o forró parar Esse forró todo mundo quer dançar, esse forró pega fogo no salão Esse forró vai amanhecer um dia quando eu tenho um noribão na pureza do chão Vê se forró, todo mundo quer dançar, escorró, pega fogo no salão Vê se forró, amanhã seu indigo no teu, não limpa da pureza no chão Vê se forró, todo mundo quer dançar, escorró, pega fogo no salão Vê se forró, amanhã seu indigo no teu, não limpa da pureza no chão Vê se forró, todo mundo quer dançar, escorró, pega fogo no salão Vê se forró, amanhã seu indigo no teu, não limpa da pureza no chão Eu sou vaqueiro apaixonado Pela vida e por você também, meu bem Vivo botando pegada e toda vaquejada E não tem pra ninguém E já me fiz um boiadeiro Sou vaqueiro e não posso negar, não Se essa é a minha sila Eu não tenho medo de me arriscar E acontece o que for, sigo o meu caminho Quando tô no forró, não me sinto sozinho Quero viver assim, forrózando com meu amor Eu tô aqui, tô, tô dançando forró E não tô só, tô com minha pequena Eu vou arrochar o nó Forrózando com meu amor Eu tô aqui, tô, tô dançando forró E não tô só, tô com minha pequena Eu vou arrochar o nó Vivo brigando com a sorte Eu tô aqui, tô, tô dançando forró E não tô só, tô com minha pequena Eu vou arrochar o nó Fozando com meu amor Eu tô aqui, tô, tô dançando forró E não tô só, tô com minha pequena Eu vou arrochar o nó Eu tô aqui, tô com minha pequena Eu tô aqui, tô com minha pequena Pra curar mal de amor E se lembrar da saudade Gosta só ter vontade Que logo vem a alegria Mas pra facilitar É só ouvir e dançar Soltar o corpo, suar Desse forró, terapia Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor No peito, abre um sorriso E tensão, reflexo no rosto E a gente sente o gosto De tudo quanto eu queria Os olhos fritos virando O corpo fruto, o ano O mundo rodopiano No forró, terapia Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor Oh, naribando E vão dispostos teclados Com a luz crescendo, parceiro Júnior e Lucas Vamos boçar, tomou o jardim Pra curar mal de amor E se livrar da saudade Gosta só ter vontade Que logo vem a alegria Mas pra facilitar É só ouvir dançar Soltar o corpo e suar Nesse forró, terapia Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor O peito abre um sorriso E ter seu reflexo no rosto E a gente sente gosto De tudo quando eu queria Os olhos fritos virando E corpo fruto, o ano O mundo rodopiano Forró, terapia Forró, terapia Forró, terapia Faz o som na sopone, o tutu do tambor Forró, terapia Faz o corpo sua, acorda que faz amor Forró, terapia, faz isso na sua bolinha com tudo um tambor Forró, terapia, faz o corpo seu a coisa que faz amor Sucesso, sonoro e banda, alô, Xuxa, alô, Zé Dominga, alô, Iume É forró, barba, tapuar, é, 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 é da poeira incendiar, é, é, é do chinelo incendiar, é, é, é O breque com os abombados, é forró, barba, tapuar, é, é, é da poeira levantar, é, é, é É do chinelo incendiar, é, é, é da poeira levantar Aposentá-la, tadinho de mulher, todo mundo namorando do jeito que a gente quer É amor pra lá, é amor pra cá E o Vanilson puxa o fôlego para o fono e se acabar É amor pra lá, é amor pra cá Onde tem honor e banda todo mundo vai dançar É amor pra lá, é amor pra cá E o Vanilson puxa o fôlego para o fono e se acabar É amor pra lá, é amor pra cá Onde tem honor e banda todo mundo vai dançar Eita coisa boa! Honor e banda e Vanilson, tu tezada ao vivo! É forro pra botar pro ar É, é, é da poeira levantar É, é, é do chinelo encendiar É, é, o breque que usa a bomba dá Forro pra botar pro ar É, é, é da poeira levantar É, é, é do chinelo encendiar É, é, o breque que usa a bomba dá Fazendo alotadinho de mulher Todo mundo namorando do jeito que a gente quer É amor pra lá, é amor pra cá E o Vanilson puxa o fôlego para o fono e se acabar É amor pra lá, é amor pra cá Onde tem honor e banda todo mundo vai dançar É amor pra lá, é amor pra cá E o Vanilson puxa o fôlego para o fono e se acabar É amor pra lá, é amor pra cá Onde tem honor e banda todo mundo vai dançar É amor pra lá, é amor pra cá E o Vanilson puxa o fôlego para o fono e se acabar É amor pra lá, é amor pra cá Onde tem honor e banda todo mundo vai dançar Vem comigo, vem dançar Sinta teu corpo requebrar E vem comigo, vem dançar Sinta teu corpo swingar E vem comigo, vem dançar Sinta teu corpo requebrar E vem comigo, vem dançar Sinta teu corpo swingar E vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá Vamos fazer seria Vamos fazer seria Vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá Vamos fazer seria Vamos fazer seria Agora treme que treme E vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá Vamos fazer seria Vamos fazer seria E vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá Vamos fazer seria Vamos fazer seria E vem mexendo pra cá E vem comigo, vem dançar E vem comigo, vem dançar Sinta teu corpo swingar Sinta teu corpo swingar Sinta teu corpo swingar E vai mexendo pra lá E vem mexendo pra cá E vem mexendo pra cá Vamos fazer seria Treme que treme Treme que treme E agora treme que treme Treme que treme E agora treme Treme que treme Treme que treme Treme que treme Alô moçada forrozeira Lóide Valdo Castelo Zé Filho da Cimenta Vamos arrochar aqui a honora Ivana Ivanius com os teclados Quando o safoneiro toca tudo se balança No forró do gente tira e todo mundo dança A gente vê alegria no salão Sua cai na tete e faz moda no chão Quando o safoneiro toca tudo se balança No forró do gente tira e todo mundo dança A gente vê alegria no meio do salão Sua cai na tete e faz moda no chão No cantinho da parede Todo mundo agarradinho Com tanta mulher sobrando Ninguém vai ficar sozinho No cantinho da parede Todo mundo agarradinho Com tanta mulher sobrando Ninguém vai ficar sozinho Valeu, Ivanius! Lasca o bem! Pessoa pra galera que gosta de pesadinha Vamos curtir a honora Ivana Quando o safoneiro toca tudo se balança Todo mundo entra na dança, todo mundo dança A gente vê alegria no meio do salão O suor cai na tete e faz moda no chão Quando o safoneiro toca tudo se balança No forró do gente tira e todo mundo dança A gente vê alegria no meio do salão O suor cai na tete e faz moda no chão No cantinho da parede Todo mundo agarradinho Com tanta mulher sobrando Ninguém vai ficar sozinho No cantinho da parede Todo mundo agarradinho Com tanta mulher sobrando Ninguém vai ficar sozinho Ninguém vai ficar sozinho No look junto no jardim Esse menino mete o dedo nesse pole Esse forró tá mole Eu quero empolgação Pra cantar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Quero muita animação Eu pra cantar forró Eu sou paradadura Tenho jogo de cintura Quero muita animação Meu saponeiro vai ser clarityado Pois a bombeira vai ser jogou Pimigado E eu dançando agarradinho No forró Suando o vagabó E eu dançando agarradinho No forró Suando o vagabó Em сделать Eu quero esse forró Pegando fogo Eu quero botar fogo no forró Meu forró Permetro o al vesô Tem roqueiro em forrozeiro Meu forró Permetro o al vesô Tem roqueiro em forrozeiro Eu quero esse forró Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero botar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero botar fogo no forró Honora e bota, e bota isso com os teclados Segura que é sucesso Esse menino bate o dedo nesse fole, esse forró tá mole Eu quero empolgação pra cantar forrão Eu sou prada dura, tenho um jogo de cintura, quero muita animação Pra dançar forró, eu sou prada dura, tenho um jogo de cintura, quero mais animação Meu companheiro faz o seu coloreado, usa ponteiro pra eu ser repindicado E eu dançando agarradinho no forró, suando com a goma cotó E eu dançando agarradinho no forró, suando com a goma cotó Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero botar fogo no forró Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero a canção do forró Meu forró tem mentaleiro, tem roqueiro e forrozeiro Meu forró tem mentaleiro, tem roqueiro e forrozeiro Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero a canção do forró Eu quero esse forró pegando fogo, eu quero a canção do forró Segura que é sucesso Honora e bota volume A solidão tá me custando caro Que o barato que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto me tá deixando claro Fiquei dormir sem você, aqui não dá Vou pra meu rolê pra te esquecer e volto Fica lá pensando mais, mais Pra de mim não sair mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás E bebo e volta pro seu negro Vamo então eu bebo, vamo então eu bebo Bebo e volta pro seu negro Vamo então eu bebo, vamo então eu bebo Bebo e volta pro seu negro Vamo então eu bebo, vamo então eu bebo Bebo e volta pro seu negro Vamo então eu bebo, vamo então eu bebo A solidão tá me custando caro E o barato que eu tomo não dou conta de pagar O escuro do meu quarto me tá deixando caro Fiquei dormir sem você, aqui não dá Tô pra meu rolê pra te esquecer e volta E cada turma pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um barco pra frente e dois pra trás E bebo e volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo Bebo e volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo Bebo e volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo Bebo e volta pro seu nego Vomita o meu bebo, vomita o meu bebo E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Que seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não quer mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E se você não quer mais ficar E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Que seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não quer mais ficar E vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Se você não quer mais ficar Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, não chama na pressão Se tem corró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, não chama na pressão Se tem corró de verdade, aumenta o som do paredão A galera do Império É foda Respeitar meu povo Que veio da rosa A galera do Império É foda Bora tomar um rio pra curtir que não tem hora A galera do Império É foda Respeitar meu povo Que veio da rosa A galera do Império É foda Bora tomar um rio pra curtir que não tem hora Bora curtir que não tem hora Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, não chama na pressão Se tem corró de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o Império Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem vestida, não chama na pressão Tem que ter corró de verdade, aumenta o som do paredão É galera do Império É foda Respeitar meu povo Que veio da rosa A galera do Império É foda Bora tomar um rio pra curtir que não tem hora É galera do Império É foda Respeitar meu povo Que veio da rosa A galera do Império É foda Bora tomar um rio pra curtir que não tem hora A galera do Império Que veio da rosa 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 Tchau.